Vem o dia em um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar Sopram tempos do leste e o sol vem no oeste, seu camelo quer descansar Pode vir e pular no tapete voar, noite árabe vai chegar A noite dará, viar e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem Tem um belo no ar, e hoje é demais Quem se distrair pode até cair, ficar para trás Palmas para a princesa Jasmin! E aí Obrigado! 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 Obrigado!